Olá você amigo do Vida Mais Leve, olá você amigo e amiga da TV Sudoeste, estamos no ar com mais um Vida Mais Leve e que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E hoje o nosso assunto é bem interessante, bem especial, porque quem já não se beneficiou pela acupuntura? Isso mesmo, a gente vai falar sobre esse assunto bem bacana e a nossa convidada de hoje é a enfermeira e também especialista em acupuntura, a Graziella Romani Todorovski. Tudo bem Grazie, seja bem-vinda. Tudo bem Viviane, gratidão por nos acolher neste momento, gratidão por acolher a medicina tradicional chinesa e dela com certeza quem não se beneficiou depois deste olhar virá para ter a sua vida fluindo mais leve. Grazie, vamos começar falando sobre a relevância, a origem da acupuntura, esse método tão especial de tratamento que tem feito a diferença na vida, na qualidade de vida e na saúde das pessoas. A acupuntura não é novidade, ela existe na medicina chinesa há mais de 5 mil anos, é uma técnica milenar e no ocidente ela surgiu muito tímida. E ela só ganhou força de 85 até então através de achados clínicos de pesquisas científicas onde se fundamentou mais para os tratamentos para a dor. E hoje ela ganhou um olhar especial dentro do quadro psicoemocional e energético em função das doenças decorrentes do estresse. Grazie, e quais doenças podem ser tratadas então com acupuntura? Desde o aparelho digestivo, aparelho circulatório, pulmonar, neurológico, endócrino, gestantes, todos os ciclos de vida, são 469 doenças listadas pelo Ministério de Saúde, comprovada, aceita, a portaria de saúde já liberou a acupuntura para o SUS, é algo em expansão, o acesso ainda está muito restrito, mas se beneficiam hoje qualquer faixa etária com acupuntura, crianças podem ser atendidas ainda no ventre de sua mãe. Uma gestante recebendo esse cuidado, a criança já nasce com um aporte de oxigênio, um aporte circulatório melhor e consequentemente condições do organismo se tornar mais resistente na vida extrauterina. As crianças em fase escolar para concentração, déficit de atenção, que são muitas situações das quais nós recebemos clientes, crianças hiperativas, crianças insônias, crianças que ainda fazem xixi na cama a partir dos 3, 7 anos, crianças com ansiedade, transtornos emocionais, nos jovens a condição muito de liberação também de empoderamento de uma qualidade de vida mais centrada, porque melhora o metabolismo com a liberação dos antioxidantes, os radicais livres fazem com que tenhamos menos enxaqueca, os hormônios circulam melhor para nós mulheres, esse brilho no olhar, essa faceta que nós precisamos todos ter perante a vida, de entusiasmo, de autoestima, a acupuntura ela é um decorativo, ela é um detox natural, eu me encanto e sou suspeita porque são 16 anos atuando nesta área e os resultados, os resultados são surpreendentes. Na terceira idade, pacientes com imunodeficiência como câncer, como tratamento em situações de hormônios, é infinito. Na vida como casal, o relacionamento melhora, na empresa a produtividade melhora, na escola a concentração, o estado de presença melhora. Grazi, e quem pode então receber, ser tratado com acupuntura e se tem alguma contraindicação? Todos podem, como foi citado, sempre ressalvo algumas observações, porque a acupuntura não é um agulhamento somente, ela requer uma análise clínica do olhar do especialista nesta área, tem um diagnóstico específico dentro da medicina chinesa, ao diagnóstico em que o cliente nos traz, do médico, então há situações que gestante num determinado prazo da gestação, temos que cuidar alguns pontos para não estimular uma perda de um feto no início de sua gestação, porque aumenta o aporte de oxigênio, aumenta a ocitocina, vai ter contração, o bebê pode ser expelido ainda no feto, embrião, no primeiro trimestre. No final da gestação, alguns pontos são para gestante essenciais, para virada do bebê e favorecer o parto natural. Então são sempre pontos que cuidamos, num caso de estado de imunodeficiência pelo câncer, na avaliação haverá situações em que não poderemos usar, no caso de um AVC, de um aneurisma, a contralateralidade de pontos, então todos podem, mas há restrições que o bom profissional saberá conduzir. Se o cliente vem com transtorno emocional, qual é o psicólogo, o psiquiatra, qual a medicação, o que ele está fazendo concomitantemente para que a acupuntura possa vir e andar juntos, de mãos dadas, com outras terapias, com outros profissionais. Ela não suspende medicações, quimioterapia ou qualquer outro tratamento que esteja fazendo. Quando ele está num atendimento com fisioterapia, qual é o procedimento que a acupuntura pode ajudar numa recuperação de uma lesão, de uma fratura que limita o movimento e que pode, junto com a fisioterapia, favorecer e acelerar o processo de cura. Então, na especialidade, nunca trabalhamos sozinhos. E esse dar as mãos ao outro no cuidado do cliente faz a diferença. Com certeza. Então, requer sim, muito estudo, requer persistência, requer devoção nesta área. Que maravilha! Podemos, então, acompanhar essa explanação maravilhosa feita pela Grazi, falando sobre acupuntura. Que técnica maravilhosa! Grazi, agradeço imensamente a sua participação aqui conosco no Vida Mais Leve. Ela é leve, é cheia de luz também. Né, Grazi? Muito obrigada! Para que viemos a este mundo, se não para trazer leveza? Se a leveza nos é dada através da vida, sejamos vivos e que a vida seja leve. Isso mesmo! Você que esteve com a gente neste sábado. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no próximo. E se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Até o próximo sábado! Tchau! Até o próximo sábado! Legenda Adriana Zanotto